Oi meus amores, tudo bem? Eu espero muito, muito que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um ASMR de comida aqui no canal E hoje eu trouxe para comer com vocês ovo de Páscoa, ovo de empata de Páscoa, na verdade é conhecido como empatófono Gente, ano passado, só quem é de casa aqui no canal vai lembrar que ano passado eu fiz o ovo de coxinha Inclusive, se você não viu, vou deixar aqui nos cards E esse ano eu decidi fazer ovo de empata Gente, deu trabalho, vocês não tem noção do trabalho que deu para fazer isso aqui Mas deu certo, e foi eu que fiz Foi eu que fiz, deixa eu mostrar para vocês Está quentinho ainda, não está tão, tão quente Gente, ficou meio estranho Ficou meio feio também, mas o importante é que deu certo Olha só, gente E eu vou cortar aqui com vocês Ai, eu estou com água na boca porque eu estou com muita fome Vou cortar aqui com vocês Para a gente ver por dentro Ai, eu fico tão feliz quando uma receita assim, gente, dá certo Eu vi na internet Corta aqui, bate no meio Ai, está quente, nossa, está saindo fumaça Olha isso, gente Para quem não gosta de chocolate, olha Não sei se vai dar para vocês verem, mas está saindo fumaça E não ficou tão maçudo, tão cheio de massa E é isso, né Vamos comer Gente, está perfeito Não, eu amo Eita, parceira Eu amo empatinho Nossa, muito bom O frango está bem cremoso, gente Deixa vocês com fome, né Nossa, muito bom É nessas horas que a gente vê que o trabalho valeu a pena Sabe Todo esforço, gente Porque deu muito trabalho Muito trabalho mesmo Não recomendo, tá Se você está fugindo de trabalho, não recomendo Muito bom Perfeito é uma coisa mais bonita é uma coisa mais bonita Nossa, tá muito bom isso aqui Tá incrível Gente, sério, tá muito bom Eu vou deixar a receita desse empatovo Aqui na descrição do vídeo Se caso você quiser se aventurar em fazer, tá bom? Me olhando aqui pra ver se não tá muito suja a minha boca Eu sou danado pra isso Eu vou deixar a receita desse empatovo O que é isso? suco de laranja um 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 Gente, eu botei um pouquinho de requeixão no frango, tá perfeito, simplesmente perfeito. Gente, eu tenho um pouco de requeixão no frango, tá perfeito. Isso é muito bom, tá perfeito, mas eu vou te mexer, eu vou te mexer. Eu vou te mexer, eu vou te mexer. Eu vou te mexer, eu vou te mexer. 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 É muito gostoso É muito bom. O samosa foi incrível! Se eu contar pra vocês uma coisa Vocês não vão acreditar Gente, a energia aqui em casa acabou de acabar Eu estava fazendo a minha limpeza Escovando meus dentes Quando a luz acabou eu falei Não, eu preciso terminar meu vídeo Aí coloquei aqui umas lanternas Eu acho que ficou bom a iluminação Só quem assistiu até o final vai saber disso Enfim, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não se esqueça de deixar seu like E seu comentário aqui também Tá bom? E antes de terminar eu quero mandar beijo Para um inscrito aqui do canal Eduarda Mendes Um beijo carinhoso E se você quiser que eu mande um beijo carinhoso Pra você também Deixe aqui pra mim nos comentários Eu vou ficando por aqui Um beijo carinhoso Para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau